Bom dia, senhoras e senhores! Sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal e a mais um Boletim NSS. Hoje, dia 3 de julho, se prepara, você aposentado, você pensionista, porque eu trago novidades pra vocês, eu trago novas informações aqui, informações importantes pra você aí, aposentado, pensionista de NSS. Eu vou trazer aqui pra vocês, gente, a respeito do 14º salário de NSS no valor de R$ 2.824,00. Vamos trazer aqui a respeito dos pagamentos por NIS, final 1 ao 0. Então, independente de qual é o final do NIS que você possua, né, você aposentado e pensionista pode se beneficiar com os pagamentos que eu vou falar aqui a respeito, válido em todo o território nacional que o NSS está liberando. Vamos falar, obviamente, do 14º salário, porque o 14º é um assunto que tá pegando aí pra gente trabalhar a respeito do fim de ano que se aproxima, né? Estamos no meio do semestre agora, estamos encerrando o primeiro semestre do ano, iniciando o segundo semestre. Com esse segundo semestre, gente, vem muitas novidades, muitas surpresas, até mesmo porque o 13º salário já foi antecipado. Então, a gente precisa aí trabalhar, né, fortemente a respeito do 14º, a respeito de uma ajuda emergencial pro final desse ano e o nosso canal, ele faz todo o acompanhamento dessa proposta de lei que veio lá de 2020, que a gente sempre atualiza vocês pra que vocês entendam, compreendam, né, tudo que pega relacionado a isso. Então, eu vou falar um pouquinho a respeito desse assunto. Antes, eu vou falar de outros assuntos também. No total, a gente tem aqui, né, cinco notícias aí pra trazer pra vocês, né, cinco notícias de utilidade pública que eu gostaria que vocês se atentassem aqui, que eu vou explicar agora. Além dessas cinco notícias, eu quero reforçar rapidinho que quem ainda não é inscrito no canal, que se inscreva. Lembrando que o Alô NSS é um dos maiores e principais canais de previdência social do país. O nosso objetivo é trazer informação, orientação, explicação previdenciária e também sobre outros direitos que vocês podem ter acesso e talvez não conheçam. Por isso que eu falo que informação é poder, informação é dinheiro quando se trata aí de benefícios do governo. Então, pessoal, sejam muito, mas muito bem-vindos de volta aqui ao canal Alô NSS. Há mais um vídeo informativo no nosso canal. Se você tá chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Ana Paula e esse é mais um boleto informativo aqui pra todos vocês, né. Eu trago notícia boa também pra vocês aí que estão me assistindo do outro lado da tela, né, a respeito aí dos pagamentos válidos de todo o território nacional. Gente, tem notícia maravilhosa a partir de agora nesse vídeo aqui pra todos vocês, tá? O mês começou e a gente já tá recebendo novidade. Tem grande notícia sobre o pagamento também de vocês. Tem alguns pontos importantes pra você que tá aí do outro lado me assistindo. Se eu fosse você, eu não perderia esse vídeo aqui, mas de forma alguma, porque eu vou trazer essa informação com exclusividade aqui pra todos vocês, né. Afinal de contas, o que é que vai cair na conta de vocês aí esse mês? Vocês já sabem? Estão ligados aí dos pagamentos que vão ser liberados? Pois é, eu sempre trago notícia aqui a respeito dos benefícios pra vocês. Então vamos se manter aí atualizados, né, pra não perder nenhuma informação e ficar por dentro de tudo que você precisa. Agora eu vou trazer aqui pra vocês, então, né, vamos lá trazer as informações, trazer as novidades. Eu quero começar aqui convidando você também que não segue ainda a nossa página no Facebook. Lá no Facebook a gente tem o grupo de apoio para tirar dúvida entre os inscritos. Então participe, gente, participe aí por você, né, participe pela sua saúde, participe pra você se manter aí bem atualizado, porque lá no Facebook a gente criou esse grupo aí, inclusive, pra ajudar vocês. Então eu espero vocês lá também, combinado? E olha só, bora lá trazer a nossa charada do dia de hoje, que foi enviada pela Maria Helena. Maria Helena, tudo bem com você, meu amor? Espero que sim. Obrigada aí pelo carinho, audiência e companhia. Maria Helena é inscrita aqui do canal LENSS, ela sabe a importância da charada, porque a charada não é só entretenimento, a charada é qualidade de vida. E já foi provado cientificamente que esse tipo de exercício ajuda a estimular a mente, prevenindo o mal de doenças mentais, como o próprio Alzheimer. Por isso participe aí por você, pela sua saúde, né? E faça como a Maria Helena, deixe sua charada, quem sabe a sua charada, ela é a selecionada aqui amanhã, né? O que é o que é? Se vai e vem, fosse vinha, se vai e vem ia. Mas como vai e vem, vai e vem, vai, mas não vem, vai e vem, não vai. O que é isso? Charada do dia, se vai e vem, fosse vinha, se vai e vem ia. Mas como vai e vem, vai, mas não vem, vai e vem, não vai. Nossa, o que será que é isso, hein? Será que vocês acertam? Difícil essa charada, hein? Difícil. Vou até falar de novo, pra ver se vocês vão acertar. A Maria Helena não pegou leve com a gente, não. O que é o que é? Se vai e vem, fosse vinha, se vai e vem ia. Mas como vai e vem, vai, mas não vem, vai e vem, não vai. Responde aí pra mim o que que é isso. Já já eu trago a resposta. Um beijo pra você, Maria Helena. Obrigada aí pela participação. E eu quero aproveitar pra falar agora com você que precisa de empréstimo consignado. Atenção aí, aposentado, pensionista, beneficiário do INSS, que precisa aí de empréstimo consignado. Eu vou trazer aqui pra vocês, gente, a respeito do empréstimo consignado, né? Os aposentados pensionistas e BPC, as melhores taxas sem burocracia pra você conseguir contratar em segurança. O nosso canal, ele faz toda a intermediação bancária gratuita pra você. Ele é um serviço online, seguro, de graça, onde a gente consegue ajudar vocês na contratação de empréstimo consignado pra você não cair em golpe, não ser enganado, não ter venda casada, né? E o que mais tem é gente caindo em golpe todos os dias. Então, se você não quer cair em golpe, se você não quer ser enganado, gente, chama a nossa equipe, chama o nosso canal. Nosso canal, ele está aqui pra te ajudar. O nosso canal, ele vem aqui pra te dar o suporte necessário que você precisa. A gente consegue ajudar você também com o cartão de crédito consignado. Então, se você precisa de um empréstimo, cartão de crédito, portabilidade, refinanciamento, chama a nossa equipe, a gente vai aí te dar o auxílio necessário, ver se é possível, né, dentro das condições do seu contrato, fazer alguma coisa por ele. E se foi, tiver ao nosso alcance, a gente com certeza vai intermediar essa proposta. Se não tiver, gente, não tem o que fazer. E nós temos acesso a vários bancos. Então, a gente consegue te trazer a realidade, tá? Tem que tomar muito cuidado, tem muita gente que cai no golpe por isso. Pessoas vivem caindo em golpe porque não acreditam na informação. Ah, você não quer me ajudar. Vai lá e cai no golpe na pessoa que facilita o sim pra ele. Por quê? Porque ele acha que vai ser ajudado no desespero, né, na pressa. Por isso que o nosso canal tá aqui, gente. Pra trazer a realidade, ver aqui, a gente não tá pra te enganar, não. A gente tá pra te dar suporte, tá? É um serviço 100% gratuito, seguro, de graça. Então, já fiquem aí cientes que se precisar, chama a nossa equipe que a gente vai te intermediar, tudo bem? Olha só, vamos falar das carnes sem impostos na reforma tributária? Por que que eu tô falando disso com vocês? Porque começou a discussão no Congresso e eles estão querendo votar antes do dia 18 de julho, que é o recesso parlamentar, né? Então, os deputados do grupo de trabalho, que é o GT do Projeto de Lei Cumprimentar, que é o Projeto de Lei 68 de 2024, que institui aí, né, pessoal, a respeito do Imposto sobre Bens e Serviços, que é o IBIS, a Contribuição Social sobre Bens e Serviços, né, que é o CBS, e o Imposto Seletivo, que é o IS, da reforma tributária. Eles devem incluir as carnes na cesta básica isenta aí de tributos. E só pra vocês entenderem a discussão, e a gente vê aqui, né, que não está descartado também, que a discussão se estenda até a hora em que o texto estiver em debate no plenário da Câmara. Quando enviou o projeto ao Congresso Nacional, o governo deixou de fora qualquer tipo, seja bovina, de frango, por exemplo, da lista de itens da cesta isenta, e a ausência dos itens causou críticas do agronegócio e de supermercados que defendem uma cesta isenta de impostos mais ampla. Então a gente vê tudo isso aí impactando, né, acontecendo. As carnes, elas entram em outra categoria de redução de alíquota em sessenta por cento, mas não na cesta zerada de impostos. Agora uma ala do GT defende que todas, né, todos os produtos do tipo sejam incluídos, o que ainda não encontra consenso dentro da Câmara. Há, inclusive, quem defenda o critério de que as proteínas mais caras sejam compradas aí da agricultura familiar para ajudar o pequeno produtor. Então o Lula defendeu a inclusão da carne de frango. O presidente Lula, ele veio comentando bastante nesses últimos dias a respeito, né, dessa questão da cesta básica. Ele destacou que é a proteína consumida pela maioria da população, a carne de frango. Ele sugeriu que haja uma distinção entre o tipo de carne, isentando o frango de impostos por ser um alimento diário para muitos brasileiros. E a proposta inicial do Executivo previa aí isenção do imposto para 15 itens da cesta básica, como é o arroz, o feijão, o leite e a farinha, né, mas espera-se que esse número aumente durante a tramitação legislativa. Dois grupos de trabalho estão finalizando relatórios para apresentar o Colégio de Líderes da Câmara até 3 de julho. A discussão sobre os produtos a incluir pode continuar até a votação no plenário. Em 1º de julho, o grupo do PLP 68 de 2024 se reunirá com o ministro da Fazenda para ajustes no projeto e o presidente da Câmara, Arthur Lira, estabeleceu um cronograma para a votação da regulamentação tributária. Os relatórios dos grupos serão concluídos em 3 de julho com votação prevista para 11 de julho, antes do recesso do Congresso, né, como eu disse, do dia 18 de julho, tá bom? E olha só, gente, sabe quem revelou o valor da sua aposentadoria? O Zeca Pagodinho. Quem aí se lembra do Zeca Pagodinho, né? O valor da aposentadoria após o INSS aprovar benefícios. Durante uma entrevista no podcast, tá, Benito? Zeca Pagodinho revelou que recebe mensalmente de aposentadoria. O cantor cantou aí, né, e contou também que o INSS aprovou seu benefício e ele decidiu comemorar com a família, mas ficou surpresa ao ver o valor. Levei a família inteira no dia em que me aposentei, todo mundo achando que eu ia sair rico de lá. Ganho 4 mil por mês, disse o Zeca. Ele ainda continua fazendo shows de samba para manter o seu padrão de vida. O famoso também compartilhou as exigências que faz ao fechar contratos nas apresentações. Não dá para ficar fazendo show meia-noite, uma hora da manhã, até porque o meu público das senhorinhas e senhorzinhos também não querem mais sair de casa tão tarde. Uma analogia interessante para essa situação do Zeca Pagodinho seria compará-la a um navegante que após anos de trabalho árduo finalmente alcança um porto seguro, mas percebe que o tesouro não é tão grande quanto imaginava. Assim como ele, muitos aposentados descobrem que mesmo com benefício regular é necessário continuar trabalhando ou explorando outras formas de renda para manter o padrão de vida ao qual já estão acostumados. Isso ilustra como a aposentadoria pode ser um ponto de chegada, mas não fim da jornada financeira para muitas pessoas. Então serve de reflexão. A gente vê aí a situação do Zeca Pagodinho, que é um cantor extremamente famoso e a gente viu aí quanto que ele ganhou. Então isso preocupa bastante para a gente olhar e perceber alguns pontos sobre isso. Eu quero trazer agora aqui para vocês, gente, uma outra informação que é a respeito da nossa charge do dia, que é o nosso momento de reflexão. Então vamos falar um pouquinho dessa reflexão, dessa interação, para a gente trabalhar aqui hoje juntos, o que essa charge representa. Por que a conta de luz subiu de novo? Questiona o homem aqui na charge, estão vendo? E aí, olha só, a dona morte aqui atrás. Sabe de nada, inocente? Mudanças climáticas, desmatamento. Ou seja, a falta de consciência ou de conhecimento de muitas pessoas em relação às causas reais dos problemas ambientais, como mudança climática e o desmatamento, faz a pessoa ter ações que não é boas para o meio ambiente. Depois a pessoa não sabe a consequência disso. Ela fica ali se perguntando, Ah, eu vou jogar um papel aqui na rua, isso vai me afetar o quê? Ela não consegue imaginar, por falta de conhecimento ou de consciência, que tudo que ela faz agride o meio ambiente. Nós estamos aqui nesse planeta, vivendo nele, mas nós temos que cuidar dele. Igual a gente cuida da nossa casa, a gente cuida da nossa família, a gente tem que cuidar do nosso planeta, que é quem ajuda todos nós, se não intervivos. E eu quero saber de vocês, o que vocês fazem para ajudar o planeta? Vocês sabem quais são as ações que vocês podem fazer para ajudar o meio ambiente? Quem aí sabe? Comenta aí para mim quais ações uma pessoa comum pode fazer no dia a dia. Quero saber, hein? Quero saber. Para ajudar o meio ambiente. Comenta aí para mim. Eu quero ver quantas pessoas têm consciência, quantas pessoas realmente sabem o seu papel. Economizar água pode ser uma. Proteger o meio ambiente economizando energia, né? Para quê? Acender a luz, gente, quando você não está no ambiente. Às vezes você estava ali na cozinha, saiu da cozinha, apaga a luz, né? Estava no quarto, saiu do quarto, você foi para a sala assistir TV, deixou a luz do quarto acesa. Para quê? Isso daí gera água, isso daí consome várias coisas que agredem o meio ambiente. Então, vamos ajudar o meio ambiente fazendo isso. Reciclagem, redução de lixo. Então, as pessoas estão cada vez mais consumistas. Quanto menos você compra, menos lixo você descarta. Então, isso ajuda o planeta, né? Então, o consumo consciente. Como preservar o meio ambiente, também ajustando nossa alimentação. O consumo consciente para preservar o planeta, produtos orgânicos e de agricultura familiar também ajuda bastante. Então, a gente pode economizar energia, economizar papel, ter uma dieta vegetariana, desligar a torneira, né? Estar escovando os dentes e ir para isso na escola. Reduzir o consumo de plástico. São algumas atitudes simples para preservar o meio ambiente. Então, a gente pode ajudar o meio ambiente. Nunca jogar lixo no chão, importando-se sempre com o destino adequado dele. Separar lixo reciclável é importante para diminuir a quantidade de lixo nas grandes cidades. Reutilizar as coisas, reaproveitar, reciclar tudo que for possível. Caixas, plásticos, por exemplo, podem ser utilizados para acondicionar alguns objetos. Então, tem muita coisa que pode aí nos ajudar, concordam? Então, é importante aí saber disso. Então, é uma reflexão importante que todos nós temos que ter. Agora, vamos falar um pouquinho dos pagamentos aí liberados, né? Eu quero falar aqui com vocês a respeito dos pagamentos. Vamos falar aqui um pouquinho, né? A respeito, gente, de quem ganha principalmente um salário mínimo, porque os pagamentos, eles começaram. E é importante a gente falar a respeito disso. Então, eu vou trazer aqui para vocês a respeito desses pagamentos, tá? Isso é para todo o Brasil, independente do final do mês que você receba. Isso daqui pode te impactar, porque estamos falando do pagamento do mês, né? Então, todos vocês que foram contemplados aí com o pagamento, estão sendo impactados com essa informação. Hoje, quarta-feira, dia 3 de julho, que é NIS, final 8, está tendo o pagamento aí do seu salário aqui liberado na conta, certo? Já o NIS, final 9, vai ser amanhã, quinta-feira, dia 4. NIS, final 0, na sexta-feira, dia 5 de julho. O pessoal que ganha acima de um salário mínimo, começaram a receber os pagamentos também. Então, é legal que a gente vê todo mundo recebendo aí a graninha, né? Para pagar suas contas, se organizar. E hoje, quem é NIS, final 3 e 8, está com o pagamento aí na conta. O NIS, final, amanhã, né? NIS, final 4 e 9, está com o pagamento na conta. E na sexta-feira, dia 5, a gente tem aí o NIS, final aqui, 5 e 0, também com o pagamento na conta. Então, a gente percebe aí, a gente vê a galera recebendo aí os pagamentos, tendo a sua graninha aí, né? Se organizando. Isso para todo o Brasil, tá, gente? É o pagamento do mês, desse mês de junho. Então, vocês estão pegando... Julho, perdão. Vocês estão pegando aí os pagamentos de vocês, desse mês de junho. E o de julho vai ser liberado, né? Em breve. A folha maciça começa em breve. E vocês poderão ter o pagamento de vocês aí, do mês de julho, que é o mês atual, também liberados em breve, tá? Agora, eu quero trazer para vocês uma outra informação. A gente falou aí dos pagamentos liberados para todo o Brasil. Agora, eu quero falar para quem precisa de pagamento extra. Porque a pessoa olhou, o lerite chorou, né? A gente fala que é o lerite cebola. Você olha e chora, não é isso? E o que que acontece, né? As pessoas que estão aí com dificuldade de manter suas contas em ordem, que estão precisando de uma renda a mais. Existem algumas opções de renda extra, principalmente para aposentado, que não tem, às vezes, como sair, né? Para trabalhar fora. E como que esse aposentado, ele pode ser ajudado. Como que esse aposentado pode aí manter as suas contas em dia, fazendo uma renda extra. Às vezes, é a única opção. Ana, mas eu não tenho como sair. Você não precisa sair. Você pode colocar uma placa no seu portão e você fazer a sua renda extra aí, né? Feliz da vida, através da sua casa. E como que você faz isso, né? Essa renda extra através aí da sua casa. É muito simples, gente. Você pode fazer a sua renda extra comprando esse curso. O curso é baratinho. Estamos falando de um curso, gente, que ele custa 60 reais. Esse curso de 60 reais, ele vai ajudar você, tá? Então, esse curso de 60 reais, você compra ele. E aí, esse curso, ele vai te passar todas as estratégias. Vai te passar tudo que você precisa saber a respeito de como faturar de 2 a 5 mil reais por mês, vendendo geladinho gourmet. Então, parece impossível, mas não é não. Tem muita gente faturando 5, 6, 7 mil reais todos os meses, vendendo geladinho gourmet, gente. Por que que você não pode? Qual que é a diferença entre você e as pessoas que conseguem? A única diferença é a atitude. A pessoa foi lá e teve uma atitude de começar a fazer. Então, se você tiver atitude também, você também pode conseguir. Tudo depende de como você vai trabalhar. E o nosso canal, ele tá aqui, liberando esse curso baratinho pra vocês, pra que vocês consigam aí ter uma renda extra. Você tem 7 dias pra testar. Se dentro desses 7 dias, você não conseguir nem recuperar o dinheiro que você gastou no curso, pode pedir seu dia de volta. Não tem perdas, tá, gente? A gente sempre oferece pra vocês coisas boas, tá bom? Agora, vamos falar a respeito do 14º salário, que é o que eu falei pra vocês, que a gente vai trabalhar muito esse tema agora, porque estamos entrando no segundo semestre do ano. E junto com esse segundo semestre, vem muita expectativa e esperança do que vai ser no fim do ano, já que o 13º salário foi antecipado para todos os aposentados e pensionistas. E eu vou falar do 14º salário, especificamente do Projeto de Lei 4367, de 2020. Sindicalistas, ativistas, parlamentares, defenderam o pagamento do 14º salário aos aposentados e pensionistas em audiência pública na Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa na Câmara dos Deputados. Um projeto de lei em análise na Câmara trata da concessão em dobro do abono anual, que é o 13º pago a assegurados e dependentes da Previdência Social, que recebe aposentadoria, pensão por morte, auxílio doença, auxílio acidente, auxílio reclusão. Esse Projeto de Lei 4367, gente, o pagamento do 14º salário, estava previsto inicialmente para os anos de 2020 e 2021. O objetivo é compensar os efeitos da crise provocada pela pandemia da Covid-19 na vida de aposentados e pensionistas. Os especialistas em direito tributário, né, eles dizem que nos momentos mais difíceis da pandemia, muitas vezes aposentados foram os únicos responsáveis pelo sustento das famílias. Os filhos que perderam os empregos no momento que tudo parou foram para a casa do pai, da mãe, do avô, da avó, e aumentou a despesa dele, mas ele não teve ajuda durante a pandemia. Além da questão do sustento da família, né, durante a pandemia provocada aí pelo novo coronavírus, a presidente da Federação das Associações dos Aposentados do Estado do Rio, que foi a Ieda Gaspar, reclamou que a renda dos aposentados já vem se deteriorando desde a reforma da Previdência em 2019. A pandemia do aposentado não começou em março de 2020, não. A pandemia do aposentado começou com a reforma da Previdência em 2019. Aí a gente já começou a ver o empobrecimento das viúvas. O marido morria, ela já não recebia 100%, era 60%. Por quê, né? Por causa da reforma da Previdência. Então, é um ponto importante aí para a gente ver, porque para a deputada Flávia Moraes, aí do PDT de Goiás, a aprovação do projeto não vai representar um gasto, mas sim um investimento para o governo. A parlamentar foi relatora do projeto de lei 4367 de 2020, na Comissão de Seguridade Social e Família, onde o texto foi aprovado no ano passado. Flávia Moraes argumentou que o dinheiro a mais pago ao aposentado vai servir para fomentar a economia nesse momento de crise. O aposentado que receber esse dinheiro não vai investir, não vai mandar para o exterior, não vai comprar lote, ele vai comprar comida, ele vai gastar, ele vai fazer nossa economia girar, afirmou aí a deputada. Então, é um investimento na nossa economia que se faz muito necessário nesse momento de carestia que nós estamos vivendo. Então, o 14º voltou aí à luta, nós estamos trabalhando para que possa ter um respeito ao aposentado, para o deputado-delegado Antônio Fortado, da União, que propôs a realização do debate, o idoso que trabalhou a vida toda e contribuiu para o crescimento do Brasil precisa ser respeitado, como acontece em nações com maior grau de desenvolvimento. O Japão é um país que dá valor ao idoso, onde o idoso é respeitado, ele é ouvido, ele é o esteio, ele é uma casa, a família dá importância ao idoso. Infelizmente, o Brasil não chegou a esse nível de evolução, mas ele precisa chegar e ele vai chegar, acredita e furtado. O projeto do 14º salário para aposentados e pensionistas também foi aprovado pela Comissão de Finanças e Tributação e previu o pagamento do abono até o limite de dois salários mínimos no mês de março dos anos de 2020 e 2023. Então, o texto ainda aguarda análise da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e a gente está acompanhando ele de pertinho. Todos os dias a gente se compromete a trazer aqui para vocês como que está, não abandonar, não soltar a mão de vocês em relação a esse projeto. A gente sabe que é possível o 14º salário ser pago, mas para que isso aconteça a gente precisa lutar, a gente precisa realmente, gente, se posicionar, né? Então, vamos nos posicionar, vamos aí trabalhar em conjunto para que aconteça e aconteça rápido, né? Que não demore de acontecer para que os aposentados possam ter esse 14º salário nesse fim de ano. Nós temos que acreditar, nós temos que lutar, nós temos que ir atrás, gente. É um processo que parece difícil, mas não é impossível. A gente não pode desistir. Então, nós estamos na luta junto com vocês para que a gente possa, aí, de fato, né, trabalhar esse assunto, tudo bem? Agora eu vou trazer aqui para vocês a respeito do apoio financeiro para trabalhadores do Rio Grande do Sul. Presta atenção aí, porque o Lula assinou uma medida provisória que prevê pagamento de dois salários, gente. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou em um evento no Rio Grande do Sul uma lista de medidas provisórias com novas ações de socorro aos municípios gaúchos afetados pelas cheias causadas pelas temporais do Estado. Durante a cerimônia, três medidas provisórias foram assinadas. Uma delas viabiliza o apoio financeiro a 49 municípios que não foram atendidos anteriormente, o repasse da parcela extra do fundo de participação dos municípios previstos é de 124 milhões, segundo o governo. Outro texto amplia o número de famílias que receberão auxílio-reconstrução, estamos falando de 5.100 reais em PIX. A medida beneficia trabalhadores de municípios que não foram contemplados na primeira leva da medida. A terceira permite o pagamento de um auxílio que tentará pre... A norma prevê o pagamento de duas parcelas de um salário mínimo, 1.412 cada, diretamente ao trabalhador, no caso das empresas que aderirem à proposta. Funcionários contemplados não poderão ser demitidos no prazo de quatro meses e o governo estima um gasto de cerca de um bilhão de reais com a medida. Durante o pronunciamento e cerimônia no município Arroio de Meio do Rio Grande do Sul, acompanhado de ministros, o presidente defendeu que o governo não poupe esforços para auxiliar os cidadãos afetados no Estado. A gente não quer procurar a culpada, a gente quer procurar a solução para diminuir o sofrimento das pessoas, defendeu o Lula. O presidente voltou a afirmar que atenderá as demandas necessárias para reconstruir o Estado, o que inclui as casas das pessoas que ficaram sem moradia. Lula, contudo, frisou que as residências serão reerguidas em áreas que não correm o risco de alagar. A gente vai ter que escolher melhor lugar para casa, melhor lugar para escola, melhor lugar para hospital. A gente vai ter que transformar esse lugar que encheu d'água em bosque, em praça, para que as pessoas possam correr, andar de bicicleta, que as pessoas possam fazer cooper, levar a família final de semana, mas nunca mais a gente vai colocar essas pessoas para morar num lugar que ele vai correr risco de vida, disse aí o presidente. Então, pensando no futuro, o presidente disse ainda que acertará com prefeitos a aquisição de terrenos e que as pessoas não poderão ser vítimas, outra vez, das cheias do rio Taquari e dos problemas de funcionamento das bombas do sistema de prevenção de cheias de Porto Alegre. Lula também defendeu um projeto para que as águas dos rios sejam levadas ao mar para reduzir o risco de enchentes, mesmo que a obra seja cara. O governo já definiu que fará estudos para viabilizar um novo canal de escoamento da Lagoa dos Patos que recebe as águas de rios do Guaíba. E a medida provisória assinada pelo presidente Lula prevê acordos com empresas para garantir que trabalhadores não sejam demitidos no Estado. A previsão é que 430 mil profissionais sejam contemplados pela iniciativa com pagamento de duas parcelas de um salário mínimo. A primeira será paga, inclusive, agora, nesse mês de julho. E, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, as empresas que aderirem ao programa não poderão demitir esses trabalhadores por quatro meses e não poderão reduzir salários. Marinho afirmou que empresas, sindicatos e parlamentares solicitaram ações de manutenção do emprego. A Federação das Indústrias Estadual informou ao governo federal que as enxurradas afetaram cerca de 90% do PIB industrial. De acordo com o ministro, caso as empresas façam adesão ao programa, podem ser beneficiados. 326 mil trabalhadores seletistas, 40 mil trabalhadores domésticos, 27 mil pescadores artesanais e 36 mil estagiários. Então, gente, o governo está liberando duas parcelas de um salário mínimo para cada uma das pessoas para que elas não percam o emprego. Então, elas continuaram empregadas e o governo vai pagar aí para elas, né, essas duas parcelas. Então, vocês veem que o governo tem condições, quando ele quer pagar, ele paga, quando ele quer liberar, ele libera, né? Então, isso é uma prova aí para a gente. Agora, respondendo a charada do dia, o que é o que é? Se vai e vem fosse, viesse, vai e vem ia. Mas como vai e vem? Mas como vai e vem, vai. Mas não vem? Vai e vem, não vai. Sabe o que é? É o serrote. É charada difícil, Maria Helena. Obrigada, minha querida, pelo carinho pela audiência. Faz sentido. É o serrote. Comenta aí se você acertou, se você errou. Esse foi o boletim de hoje. Espero aí que vocês tenham gostado, gente. Obrigada aí pelo carinho, pela audiência, pela companhia. Foi ótimo. ter vocês aqui junto conosco, né? Obrigada aí pelo carinho. Obrigada pela audiência. Se inscreve no canal, deixa o like. Quem precisar do empréstimo consignado, chama a nossa equipe, compartilha o vídeo e eu espero vocês na live hoje à tarde, hein? Então, até logo.